Como ficou a aposentadoria especial do vigilante antes e depois da reforma da Previdência? Nossa Senhora! Aqui, vou pegar a aposentadoria especial. A aposentadoria especial, é bom que se diga que a aposentadoria especial, ela teve uma modificação lá em 28 de abril de 95. Então, o que acontece? Até 28 de abril de 95, com a lei 9.032 de 95, o que acontece? A aposentadoria especial, ela era pela profissão da pessoa. Então, a lei já pressupunha que determinada categoria, determinada profissão, ela era especial. E estava lá na lei. Então, aí que o vigia era especial. Olha bem, vigia era especial, o guarda era especial e o vigilante era especial, que era da mesma família. Aí você tinha o motorista, você tinha o cobrador, você tinha o mecânico, você tinha o eletricitário, você tinha o pintor. Você tinha, cara, você tinha diversas profissões que lá estavam elencadas, profissionais da saúde, etc. E tal. E a aposentadoria especial é aquela que a pessoa está exposta à insalubridade, que aí a exposição é o ambiente que é insalubre. Então, lá tem agente no cívico, que pode ser químico, físico, biológico. Ou tem risco à sua integridade física e à vida, que aí entra a perigosidade que entra o vigilante. Então, o vigilante, ele está lá na agência bancária, no arzinho condicionado, lugar legalzinho pra caramba, não tem insalubridade nenhuma. Mas tem o risco de risco à sua integridade física e à vida, que é a perigosidade da ação criminosa. Então, só pra gente entender. Então, essas duas exposições geram a aposentadoria especial, que é de 25 anos, mas também tem de 20 e de 15. 15 é pro mineiro, 20 é pro mineiro que não está no subsolo, está em cima da mina. E aí, a maioria dos profissionais quer 25 anos, 25 anos de trabalho. Isso funcionou até abril de 95, 28 de abril de 95. O que é que aconteceu? 28 de abril de 95. Houve um corte. Aí, os caras chegaram e falaram o seguinte, olha, agora, não é mais por categoria, agora é o seguinte, agora é pra todo mundo, só que tem que comprovar que está exposto ao agente nocivo, químico, físico ou biológico, ou a questão da perigosidade. Só que o INSS aproveitou e falou o seguinte, cara, agora não tem mais perigosidade, só tem insalubridade. Então, o INSS pegou e arrolou e tirou fora a perigosidade, só deixou a insalubridade. Então, foi daí que começou aí, depois, em 99, 2000, entrou o PPP na parada, que é o perfil do professor Galo Previdenciário. Como é que eu vou provar que eu estou exposto ao agente nocivo? Através do PPP. Pensando no vigilante, aí que o INSS começou a negar as aposentadorias do vigilante, porque ele não reconhece a perigosidade. Mas não foi só do vigilante, foi do liturgitário, do frentista e dos outros profissionais que estão expostos aí à perigosidade. Aí chegou, aí que, aí inclusive, que aí muitos vigilantes no começo perderam muitos processos na justiça, porque os juízes entendiam que tudo certo, não tem mais perigosidade. Aí, de tanto perdendo a justiça, foi, 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 foi. Aí começou a ganhar. Começou a ganhar o quê? Com o porte de arma de fogo. Por isso que tem essa confusão. A aposentadoria especial é com o porte de arma de fogo, em serviço ou não? E aí foi, 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 foi. É com o porte, é sem porte, com porte. Até que chegou no STJ com o tema 1031, né? Que está correndo ainda um pouco, a gente vai falar dele. Que é o tema 1031, que exatamente vai definir que é possível reconhecer a perigosidade com o uso de arma de fogo ou não, né? Com o uso de arma de fogo ou não, mesmo depois de 28 de abril de 25, é possível reconhecer a perigosidade que a gente já ganhou, o tema 1031, agora está lá nos embargos de declaração. Aí chegou a reforma da providência. Chegou a reforma da providência, 13 de 11 de 2019. Pô, aí, o que acontece? No projeto original, eles estavam tirando da Constituição esse dispositivo da exposição à integridade física e à vida. Porque se ganhava na Justiça depois de 28 de abril de 95, porque estava lá na Constituição. E a gente sabe que Constituição é a lei maior. Então, tem a Constituição e tem a lei. O INSS utilizava o quê? Nem era a lei, ele utilizava um decreto, que é depois da lei. Então, o decreto é, tipo assim, o decreto é o que regulamenta a lei. O decreto não pode falar nem mais nem menos que a lei. E muito menos do que a Constituição está falando. Só que agora, os caras foram espertos pra caramba. Eles mexeram na Constituição. E no texto original, tiraram fora, aí sim, tiraram fora a perigosidade. E aí, lascou. Aí, Ediland, você está lembrando que a gente fez um movimento muito grande. O Brasil todo, todos os trabalhadores, todos os sindicatos, né? Que trabalhavam com perigosidade, que tinham seus trabalhadores, né? Fizeram uma mobilização muito grande. Entre essa mobilização, a gente tem que dar o parabéns para o sindicato dos vigilantes do Distrito Federal. E aos guerreiros do Distrito Federal. Eu fui várias vezes em Brasília. E esses camaradas estavam lá, porque os senadores, quando eles chegam lá pra ir pro Senado, eles passam num tipo num corredor. Os caras ficavam lá com panfleto, com grito de guerra, com bandeira, com faixas. A gente mesmo fez um corpo a corpo online, né? Com uma petição, que deu mais de 25 mil assinaturas. A gente mandava todo dia pros senadores. Todo dia, todo dia, todo dia pros senadores. Era de manhã, de tarde e de noite, enchendo o saco dos caras. E aí, os vigilantes, graças a... É claro que tem outras categorias, mas os vigilantes, de parabéns. É importante, eu sempre repito isso, porque o brasileiro tem memória curta. No segundo tempo, na prorrogação, no último minuto da prorrogação, os vigilantes tacaram um golaço lá e forçaram o governo a fazer uma coisa, porque o governo tinha um medo danado de não aprovar o texto original da reforma, da Previdência. E ele fez um acordo de aprovar o texto original da reforma, e garantiu, né? E fez isso, de colocar a periculosidade no projeto de lei cumprimentar, que vai regulamentar a aposentadoria especial. Então, o vigilante foi contemplado, aliás, não o vigilante, mas todos os trabalhadores que estão expostos à periculosidade. Aliás, na verdade, também não é todos, não. São os eletricitários, são os vigilantes, e são aqueles que trabalham com explosivos e armamento. São só esse. E o contribuinte individual que está exposto à periculosidade. Então, as demais categorias caem de fora, e vai ter mobilização de novo, com certeza. Então, agora, o resumo da obra, para a gente entender. Periculosidade, aposentadoria especial. Vigilante, é só entrando na justiça, que o INSS não reconhece antes de, depois de abril de 95, até a data da reforma 13 de 11, o INSS não reconhece. O vigilante tem que fazer o pedido do INSS, vai ser negado, e vai ter que fazer um processo judicial. Ok, aí tem o tema da S31, que vai abreviar essa luta na via judicial, porque já, eu, dificilmente, dificilmente vai reverter a decisão que já saiu no STJ. Vai ser julgado agora, em agosto, provavelmente, os embargos e declaração, mas não vai mudar o mérito da decisão. Então, dá para bater no peito e dizer que está garantido na justiça, aposentadoria especial do vigilante, mas o INSS sempre vai negar, em que pese, tem a decisão na justiça. E, após a reforma, agora temos que fazer pressão e acompanhar o projeto de lei cumprimentar a 245, que está lá no Senado. Inclusive, a gente tem uma petição pedindo que seja retirado o sistema de pontos, porque aí, agora, depois da reforma, após a declaração, ficou assim, para quem entrou depois de 13 de 11, para quem entrou depois de 13 de 11 no sistema, vai ter que ter 60 anos e 25 anos de tempo de serviço. Ou seja, acabou, aposentadoria especial. 25 anos de especial, 60 anos de idade. Ou seja, não tem como. E, para quem já estava, você que está aqui, que já estava no meio do caminho, você vai entrar na regra de transição de 86 pontos. Que é o quê? É você pegar a sua idade, pegar o seu tempo de contribuição, somar, para ver quanto tempo falta para chegar em 86. Considerando que, para chegar nessa regra do 86, você pode somar todo o tempo que você tem. Tempo de exército, tempo rural, tempo comum que você teve. Você pode somar para chegar no 86. Agora, desse tempo que você vai somar, 25 anos tem que ser de exposição, tem que ser de especial, tem que ser de trabalho de vigilância ou juntar a periculosidade com outro tempo. Por exemplo, teve um vigilante que trabalhou numa marcenaria. Então, tem ruído, é a insalubridade. O outro era metalúrgico, insalubridade. Então, junta a insalubridade com a periculosidade, tem que somar os 25 anos. Então, um breve histórico, bem longo, essa primeira, mas para dar um contexto para a galera. Então, assim, antes dessa reforma que teve no governo Temer, o que dá para entender aqui, que aparentemente, pelo menos assim, para quem está vendo assim, não mudou tanta coisa. Você quer aposentar, você tem que entrar na justiça. Era assim e ainda é. O que pesou mais é a questão da idade agora. Antigamente, você tinha 25 anos de trabalho, ou entrava na justiça lá, ganhava. Hoje não. Hoje é os 25 anos de trabalho, mas tem que bater a idade também. Não é isso? Tem que bater a idade também. Tem que bater a idade também, é. Tem uma ação já, tem uma ação lá, não sei de qual partido, acho que foi do... Os partidos, quase não lembro, mas tem um partido lá que, não sei se é o PT, sei lá qual é o outro lá, que já tem uma ação pedindo a inconstitucionalidade dessa definição da idade mínima na aposentadoria especial. E é bom que a gente entenda, né? Eu já fiz um vídeo, já fiz uma live, dizendo que acabou a aposentadoria especial. Por que acabou a aposentadoria especial? Porque o espírito, né? O espírito, o aspecto que define uma aposentadoria especial, por que ela é especial? Ela é por dois propósitos. O primeiro espírito, o primeiro princípio da aposentadoria especial é o caráter de proteção. Então, ele tem o caráter de prevenção, proteger o trabalhador. Proteger ele de que forma? É tirando ele do trabalho no limite da possibilidade da sua saúde. Então, qual é o limite da possibilidade da saúde nas condições da aposentadoria do vigilante? É 25 anos. Então, isso não é uma coisa que tiraram da cabeça de alguém. Isso aí são estudos baseados nas normas regulamentadoras do trabalho, nas NRs, que protegem o quê? A saúde. Então, tem uma questão científica, médica nisso aí. Então, por que eu não posso deixar o mineiro mais que 15? Cara, porque ele vai arrebentar os pulmões dele. Por que o vigilante não pode passar de 25? O vigilante ou os profissionais da saúde, os outros profissionais. Por quê? Porque ele está exposto à insalubridade e ele desgasta a saúde dele comparando com a aposentadoria comum antes do tempo. Então, por isso que tem a aposentadoria comum com 35 anos e a especial com 25 anos. Por quê? Porque se deixar o vigilante trabalhar 35 anos, aí você vai estar comprometendo muito a qualidade de vida dele. Por quê? Porque em que pese ele saia antes, ele trabalha exposto a diversas doenças ocupacionais, que é decorrente das características da prestação daquele serviço. Então, em que pese ele saia antes, mas ele vai sair com doenças ocupacionais. Que, inclusive, o INSS já, previamente, já reconhece várias doenças ocupacionais do vigilante. Uma delas são as doenças psicológicas. Então, se tu pegar na estatística, as doenças depressivas, de estresse, são muito grandes. Então, o vigilante, ele fica ali naquela tensão do caramba ali. Aquilo troço vai gerando doenças ocupacionais, aí minando a sua saúde. Aí, quando os caras chegam agora e colocam a idade, aí acabou. Porque, cara, como assim? Eu já fiz live, já fiz um monte de vídeo dizendo o seguinte, cara, o cara, para chegar a completar 86 pontos, ele tem que passar, ele tem que chegar lá em 30, 31, 32, conforme o tempo de serviço que ele tiver. Agora, na transição, se ele não tiver nenhum tempo comum, lascou, ele vai lá nos 35. Cara, 35 anos? Ou seja, a saúde foi para o saco. Ou seja, ele vai estar comprometendo. E o outro caráter que tem da aposentadoria especial, é o caráter de compensação. Porque, embora ele saia antes, ele vai ter sequelas. E aí, tem uma compensação. Qual é a compensação? É, no mínimo, garantir uma forma de cálculo que garanta para ele que ele vai ganhar, na sua aposentadoria, muito próximo ou igual à sua remuneração. Então, agora, com a reforma da Previdência, esses dois foram para o saco. Por quê? Agora, colocaram a idade mínima, então, não estão nem aí com a saúde, não tem nem aí o espírito de prevenção. E mudar a forma de cálculo, a forma que calcula o valor do benefício que vai fazer com que a pessoa tenha muita dificuldade, nunca chegue a ganhar aquilo que o vigilante gosta de dizer assim, Pedro, você vai ganhar da folha? Ou seja, ou da folha, ele quer dizer, eu vou ganhar muito próximo, igual à minha remuneração? Não. A forma de cálculo hoje ela é cruel, desumana e terrível, porque ela foi feita para você trabalhar mais, contribuir mais e ganhar menos. Então, por isso que é muito importante, eu até mandei o EscoLink para você, para a gente fazer uma campanha e continuar angariando votos, para a gente fazer pressão nos senadores, porque o bom é que esse ponto está em aberto, esse ponto pode ser alterado com o projeto de lei cumprimentar 245. Então, o vigilante está tipo assim, a gente ganhou, mas talvez a gente se não mobilizar, a gente não vai levar. Sabe aquele negócio se você ganhar e não leva? Sim. Então, a gente precisa, essa guerra está aberta ainda, sabe? Essa guerra está aberta e é possível a gente fazer uma reversão. Eu acredito. Não, é. Por que é possível? Porque agora não tem mais aquela carga de aprovar a reforma da Previdência. Eles já queriam, já aprovaram outras coisas. E o detalhe, agora é ano pré-eleitoral. Os caras querem ficar bem na fita, porque eles precisam de voto. Então, se a gente fazer uma mobilização agora, que é ano pré-eleitoral e o ano que vem que vai ser o ano eleitoral, os caras vão querer aprovar um negócio legal para dizer assim, cara, eu ajudei você. Os caras precisam de voto. Então, quanto maior a mobilização, maior a pressão. Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo, mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa, ela não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. Imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com um currículo com o curso de Supervisor Operacional Administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de Supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares, curso básico de vigilante, curso de Supervisor Supervisor de Segurança Operacional Administrativo, técnica de redução de custo, atendimento ao cliente, recrutamento e seleção, implantação de posto, relacionamento profissional, medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares, curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então clique no botão Saiba Mais e começa a fazer o seu curso de Supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no Portal do Aluno. Até lá! Música